Golaço, Riquelme! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora, vai embora moleque! Ei, vermelho! Dois vermelhos aí! Fica aí dentro da área, Riquelme! 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 Vamos lá! Gol, Riquelme! Gol, Riquelme! Ele postou no estádio, já deu dois gols nele! Puta, porra! Ae! A goleira é boa, goleira é boa! Vou ligar a você se o grandão pegasse a tua foda! Ô, Riquelme! Ele não quer o mesmo! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Fica aí pra dentro! Toca a bola! Toca a bola, meu amigo! Toca a bola! Toca a bola! Toca a bola! Os cabelos furtos, tá correndo, hein? Vem, 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 vem! 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 Pronto, riquelme! Vai embora! Não quero é! Ai, quando for um machucado começa a trabalhar nada, hein? Vem, vc é o que aroundre Rouba, rouba, Riquelme! Fpla a mina são da isso, agora... Comem, Riquelme! Va a linha, olha! Riquelme vai para o deck Olha a linha! Já cansou, foi? É porque é a ver pra saltar. Já tá, já tá. Vem chegar na... Aí, ó. Toca forte pra ele, mete nele lá de novo. Vai ficar um goleiro. Deixa a bola bater. Eita se sobra. Na semifinal, JP. Aqui, aqui. Vai acertar um gandulo, cara. Defendeu. Vinha pra fora. Vinha pra fora. Vinha pra fora. É. Amarelo, homem. Ei, três faldas. Sabe nem bater. Ei. Quebre o olho. Quebre o olho. Então, vai agora, vai agora. Quebre o olho. Tá aí, já. Se sumiu. É grosso o zagueiro. Amei. Quebre o olho. Ok, graças. Amei. Boa. 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 Não existe não. Enquanto o Flamengo estiver ganhando, está ruim demais. Opa, Ricão! É Pedro, é? XK me vê de cima, bota. Aqui tem melão. E aí o que? É, eu coloquei ali. Bolão da pôr agora. Outro pé. Sozinho, ó. Pedala, pedala, pedala! Eita! Olha o goleiro aqui. Estou só olhando. Não pega a bola não. Toca a bola. Vai embora, vai embora. Vai bota a mão na mão. Vamos fazer, negão. XI, meu Deus, mano. A hora dele puxar... Javier, porra! Olha o Riquel. Me machuca, menino. Peça o Jacobino que faz. A porra, aí, ó. Vamo, 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 Lando. Vamos, Riquel, vamo, Riquel. Vamos, Riquel, vamo jogar. Ô, bolão, bolão. Bolão. Fecha o Riquel, vamo, entra pra dentro. Fecha o Riquel, vamo, entra pra dentro. Não vou entrar não, que eu quero que... Fico lá e volto. Tô inteiro! Tô inteiro! Tô inteiro!